A Pesca Maravilhosa Em certa ocasião, logo no começo de seu santo ministério, Jesus Cristo estava diante do lago de Genezaré e uma multidão o apertava a fim de ouvir a palavra de Deus, contudo o Senhor por um pequeno momento desviou os seus olhares para dois barcos que estavam junto à praia do lago. Seus proprietários, homens que faziam da pesca a sua profissão, haviam acabado de descer deles e desanimados, lavavam as suas redes. Jesus então, dirigindo-se até eles, entrou num dos barcos que era o de Simão e pediu a ele que afastasse um pouco o seu barco da terra e nele assentando-se alimentou a alma daquele povo com a mensagem do reino dos céus. E terminando de falar, conhecedor de todos os corações que é, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, tendo seu semblante descaído e demonstrando bastante cansaço, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Fizendo o que Jesus lhes dissera, ficaram espantados com o que testemunhavam, as redes ficando repletas e pesadas rapidamente, a ponto de começarem a se romper. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, a fim de que fossem os ajudar. Segundo a palavra, ambas as embarcações ficaram tão cheias que quase foram a pique. Quando Simão presenciou aquele milagre, correu e prostrou-se aos pés de Jesus e disse-lhe, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Disse isso porque ele e todos os seus companheiros foram tomados por um imenso espanto. Quando viram o resultado daquela pesca, aliás, nem de longe tinham visto coisa semelhante. Logo em seguida, nosso bom mestre disse a Pedro, Não tema, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Assim, Pedro, João e Tiago deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Observaram que obra linda e de que maneira Pedro, João e Tiago, os três apóstolos muito amados por Jesus, começaram a sua missão? Sente-me tocado pelo Espírito Santo a fim de transmitir-te esta belíssima narrativa e falar-te através dela que tua noite de cansaços e insucessos já está chegando ao fim. Um novo dia está se aproximando e, se tiveres fé e obediência, a exemplo de Pedro, colocarás, sem medo e hesitação, teu barco em alto mar. Lançarás a tua rede e teus olhos hão de contemplar uma pesca também maravilhosa, o que será a tua libertação. Deixa, pois, as vaidades deste mundo. Segue a Jesus como ele merece, sem interesses terrenos, apenas visando o reino dos céus e a sua justiça. Fazendo assim, o teu pastor nada deixará-te faltar aqui na terra e, no fim de tua carreira, ainda colocarás sobre a tua cabeça a coroa da vida eterna na glória dos céus. Amém. 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 Amém.